Pessoal, vamos falar sobre a organização da oposição ao governo Lula, que é uma coisa muito importante que está se arrumando nesse momento. A gente tem que ficar de olho nisso, como eu falei, vai ser essencial ter uma grande oposição ao governo Lula. Por quê? Porque isso vai impedir que o Lula tenha os seus arroubos ditatoriais à esquerda. Eu não estou nem tanto preocupado com a questão econômica, porque a questão econômica eu considero que já foi para o saco completamente. Mas eu tenho muito medo de coisas do tipo perpetuação dele no poder. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Essas notícias foram sugeridas por Helena, JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o líder do governo Bolsonaro prometeu uma oposição articulada à Lula. Diferente do PSDB, vai ter uma maioria no Congresso, no Senado, na Câmara também, contrária à Lula. Então, a gente tem a expectativa que esse pessoal consiga bloquear, pelo menos, as coisas mais terríveis que o Lula possa fazer. A gente sabe que o orçamento desse ano já vai ser mexido agora. O relator do orçamento falou que não tem dinheiro para nada. Estamos no osso, coisa e tal. Não tem dinheiro para nada no orçamento. Mas o que ele quer dizer com isso? Entendo o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que Lula vai ter que prometer muita coisa para os deputados, vai ter que dar muita coisa para os deputados para conseguir o orçamento que ele quer. E qual o orçamento que o Lula quer? O Lula quer um orçamento de 200 bilhões de reais em 2023. Além, quer uma folga de 200 bilhões de reais. É dinheiro para caramba que o Lula quer para o quê? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele está dizendo que é para manter o Bolsa Família em 600 reais, para pagar mais 150 por filho que ele tinha prometido, salário mínimo, desoneração do imposto de renda, não sei o que lá. E isso é o que ele está dizendo que vai fazer. Não, esse dinheiro ele quer para ajudar os amigos da América Latina. É isso que ele vai fazer com esse dinheiro a mais no orçamento do ano que vem. Mas é aquele negócio. O Líder do orçamento falou que esse ano não tem. E lembra, quem vai votar esse negócio dos 200 bilhões não é o Congresso que entra ano que vem, que já é um Congresso mais à direita ainda que o Congresso que está agora. É o Congresso atual que vai votar isso, vai votar esse ano ainda. Daqui a pouquinho eles estão votando lá no Congresso. O Lira já entrou em contato com o Lula, o Lira não vai se opor a votar agora esses orçamentos em troca de o PT também não sacanear o Lira na eleição do ano que vem. Então o Lira deve continuar com o Centrão apoiando ele, então deve ganhar a eleição ano que vem. E para evitar algum problema, porque ele sabe que vai ter algumas lideranças ali do PP, do PL, que vão querer bandear para o lado do Lula, isso é natural, a gente já esperava. Então a gente espera que os deputados em si não vão, mas que vai ter umas lideranças ali que vão querer voltar para o colo do Lula, certamente vão querer. Então o Lira já está negociando isso. Então você pode ter certeza, esse pacote de 200 bilhões vai sair. Como eu falei no primeiro vídeo, a minha dúvida, o que eu quero ver é o quão difícil vai ser isso de sair. Porque, entenda, o que o relator está falando aqui? Não porque não tem dinheiro para nada, não tem nada, coisa e tal. Então ele já está falando qual é a dica que ele está dando, vai ter que ter a PEC da quebra de gasto, vai ter que ter o aumento, o fim da PEC do teto de gasto. E vai passar, não fica tendo ilusão não. Isso vai passar, o teto de gasto, no momento que o Lula ganhou, acabou, deixou ele existir. Então eles vão votar esse negócio agora e vão votar mais do que isso o aumento do orçamento do ano que vem. E aí, o que vai acontecer nesse caso? Os deputados de agora vão exigir alguma contrapartida para o Lula para aceitar essa mudança do orçamento. É a negociação do Congresso. Como eu falei, ainda é o Congresso atual, não vai ser o Congresso do Lula. Então ainda é um Congresso que tem ainda muita gente de esquerda, muita gente fisiológica. É verdade, no Congresso do ano que vem, também tem muita gente fisiológica. Não fica achando que agora o Congresso é todo ideológico, não. É um pouquinho mais. A direita está um pouquinho mais representada ano que vem. Então é isso que vai acontecer. Vai ter negociação e a minha grande dúvida é essa. Por quê? Se isso passar muito fácil... Vai passar, vai passar. Não tenho ilusões. Mas se isso passar muito fácil, vai me dizer que vai ser dureza. Vai ser dureza. E se for difícil de passar, se tiver dificuldade de passar, menos mal. Pelo menos a gente tem alguma visão de que ano que vem também as coisas vão estar difíceis para o Lula. Então o que ele está falando aqui no final das contas? O que ele está dizendo é justamente isso. Que vai passar, mas vai ser difícil. Não vai ser fácil. Vamos torcer para que ele esteja certo, que realmente seja difícil. Que passe apertadinho o orçamento, a PEC que eles vão ter que fazer para alterar isso daí. E vamos ver. Vai ter vídeos aqui explicando o que tem de bom e de ruim. É lógico, expandir desse jeito, colocar 200 bi no orçamento é inflação na certa. Certamente vai aumentar a inflação a partir daí. Isso é inevitável. O PT quer esse dinheiro todo para quê? É para o Bolsa Família? Se fosse para isso, era menos pior. Não. Ele quer para ajudar os amigos dele da América Latina. Isso é que é o triste. E é o que eu falo para vocês. Eu, do ponto de vista da pauta econômica, eu já estou consciente que vai ser uma merda. Economicamente vai ser muito ruim aqui para o Brasil. Mas, por outro lado, se você olhar, o que eu espero que o Congresso resista é coisas como dar mais poderes para o Lula, voltar o orçamento secreto, acabar com o orçamento secreto. Porque, lembra, aquilo que eu falei, as emendas de relator, orçamento secreto, elas não dão poder ao presidente. Elas tiram o poder do presidente. Então, se acabar com o relatório secreto, com o orçamento secreto, isso é ruim. Isso vai dar mais poder para o Lula. Isso é muito ruim. Então, eu espero que continue com as emendas de relator nesse momento agora. E outras coisas, como mudança na estrutura do Exército, mudança em estruturas de administração pública, esse tipo de coisa todo, mudanças na reforma tributária, esse tipo de coisa que eu tenho medo. Esse tipo de coisa que vai ser muito ruim. Orçamento, esquece, dinheiro já era. Vamos entrar em inflação. Pode ter certeza disso. Agora, eu espero que o resto seja contido, que o Congresso não entre nessa onda de aprovar a soviete para fazer não sei o que lá, para aprovar conselho popular disso, conselho popular daquilo. Isso sim é um problema. Enfim, o Bolsonaro vai ficar com cargo lá no PL. A gente já falou, vai ter uma sala lá em Brasília para ele articular. Vai continuar morando em Brasília. Vai ter uma sala para ele articular lá em Brasília, para ele manter a base dele lá. E ele vai ficar preparando a articulação para os prefeitos em 2024 e para a presidência eventualmente em 2026. Acho um excelente arranjo. Isso é uma solução extremamente positiva. E lembra, o Bolsonaro tem muito voto de qualquer forma. Ele vai continuar com muito poder aqui no Brasil, independente de qualquer coisa. Vão prender ele logo no início do ano? Vão. Lógico, como prender o Temer, né? Mas ele deve rapidamente conseguir habeas corpus e eu não creio que vá ter grandes problemas de longo prazo nesse sentido, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.